Os franciscanos estão presentes na Terra Santa há mais de 800 anos e receberam a missão de guardar os lugares santos por mandato papal com a bula grácias a gimos de Clemente VI. Esta missão também foi renovada através do Papa Francisco com uma carta enviada por ocasião dos 800 anos da presença franciscana na Terra Santa. Por séculos os franciscanos recebem peregrinos de todo o mundo e uma forma de ajudar os cristãos que vivem aqui é a coleta da Sexta-feira Santa que nasce da vontade dos papas de manter o forte elo entre os cristãos do mundo e os lugares santos. Freitone Shul cria o responsável pela gestão das receitas e despesas de toda a província que inclui os territórios de Israel, Palestina, Jordânia, Síria, Líbano, Egito, Chipre e Rodes. Vivemos a tradição cristã que nos foi transmitida pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos. Os atos dos apóstolos dizem que os cristãos viviam como uma única comunidade na qual reuniam todos os seus bens. Agora essa antiga comunidade tornou-se mais ampla, maior. O que a custódia da Terra Santa faz é criar oportunidades de trabalho, oportunidades de serviço para os cristãos locais com a ajuda dos peregrinos que vêm visitar a Terra Santa para manter os lugares santos, mas também para apoiar os cristãos desta terra, porque essa terra é uma terra de tribulações. A coleta da sexta-feira santa ajuda a manter os santuários e as pedras vivas, os cristãos que vivem aqui. As consequências econômicas da pandemia do coronavírus não pouparam a custódia da Terra Santa. Sem peregrinos, a ajuda diminuiu e os postos de trabalho foram fechados. Outra emergência da custódia da Terra Santa é a Síria, depois do terremoto do dia 6 de fevereiro, que causou muitas vítimas e milhares de desabrigados. Fui apenas dois dias depois e vi aquele desastre. Os frades realmente deram um belo testemunho. Eles rapidamente ajudaram e forneceram o que tinham para as necessidades das pessoas desabrigadas. Em outros lugares também, além de Alepo, em Lataquia, por exemplo, muitas pessoas nos procuraram para encontrar calor, alimento, água, para encontrar uma comunidade onde pudessem se sentir seguras. Em poucas palavras, essa é a nossa missão. Convido todos a serem generosos com a custódia da Terra Santa, generosos com Deus, porque a Sexta-feira Santa nos recorda toda a história da salvação, esta grande paixão que o Senhor padeceu para nos trazer vida. Se participamos doando algo do que temos aos pobres, significa que participamos dessa economia salvífica e do desígnio salvífico do Senhor, e diminuímos o sofrimento dos necessitados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto